Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Mastercard Black do Banco do Brasil. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Muito pedido aqui no canal sobre o cartão Mastercard Black do Banco do Brasil. Então chegou a hora de fazer esse vídeo falando desse cartão. Não vejo tanta diferença dos outros cartões Black para falar do Banco do Brasil, mas como há muitos pedidos, então vamos falar um pouquinho desse cartão Black do Banco do Brasil. Estilo Digital. Vamos lá então primeiro saber qual é a anuidade desse cartão. Fechando a tela do vídeo comigo aí. Um dos cartões top do Banco do Brasil, da categoria Alta Renda, logicamente que é o Mastercard Black Estilo. A renda, eles não informam aqui no site, porém na agência nós tivemos a informação que se você tiver um cartão com limite superior a R$ 7.000, na categoria Estilo, sendo ele Gold ou Platinum, e o uso do cartão durante os últimos três meses, é possível solicitar um upgrade para o Mastercard Black. Lembrando que o Visa Infinity do Smiles, ele já está disponível na plataforma do site, para quem é correntista e para alguns clientes. Então, se você entrar na plataforma Cartões, solicitar cartões, todos os cartões, e estiver para você lá disponível o Visa Infinity Smiles, você pode solicitar direto, sem convite. Esse Mastercard Black, ele é através de convite, tá? E para alguns clientes, também fica disponível na plataforma de cartões. Caso não esteja para você na plataforma de cartões, você solicita para o seu gerente dessa forma que eu falei para você. Também, se você tiver uma renda superior a R$ 10.000, também é possível solicitar, e também pedir para o seu gerente o pedido desse cartão por convite. E o gerente vai colocar seu nome na lista, se possível será solicitado. Então, essas são as formas de solicitar este cartão Black do Banco do Brasil, tá? Solicitando um cartão Black, você tem seis meses de carência, Em seguida, o titular tem seis parcelas de R$ 153,84, R$ 923,00 é o valor da anuidade deste cartão. E o adicional, seis parcelas de R$ 76,92, é o valor da anuidade de R$ 461,50, tá? Então, é um cartão com anuidade, vocês podem observar, alta, né? E para pedir o cartão, vocês viram também que existe uma dificuldade para a emissão desse cartão, não é tão simples assim. E agora vamos ver os benefícios do cartão e pontos que o banco dá para seus clientes do estilo. Então, vamos acompanhar comigo aí. Bem, tanto no varejo, tá? Eu falei isso no Banco do Brasil do Estilo, mas o varejo é a mesma coisa, tá bom? Cada dólar gasto na função crédito, você ganha dois pontos, tá? Então, a cada dólar gasto, você ganha dois pontos que vai para o programa de fidelidade do Banco do Brasil, que é o ponto para você. E aí, através desse programa, você pode transferir para os parceiros de companhia aérea, tá bom? Ou também para programas como DOTS, que é um programa que você pode trocar por passagem, por compra de produtos e por aí vai. Tem também o Shopping do Banco do Brasil, que você pode trocar também por produtos dentro do Shopping do Banco do Brasil também, tá? Mais conforto para viajar através do Mastercard Black, através dos benefícios compensação por emergência médica, seguro de locação, serviço de assistência de viagem, serviço de concierge, seguro de acidente de viagem, tratado de xerrim, serviço de emergência, substituição emergencial de cartão, acesso às salas VIPs, no caso da Mastercard Black, em Guarulhos, seguro garantia estendida, seguro proteção de compra, seguro extravio de viagem, seguro extravio ou atraso de bagagem. Quanto mais você usar o cartão Mastercard Black do Banco do Brasil, você pode chegar a ter anuidade isenta. Então, se você gastar acima de R$ 7 mil por mês, a anuidade do cartão sai de graça, tá bom? O cartão Mastercard Black também, ele te dá acesso ao Longekey, que é um programa de parceiro de salas VIPs do Mastercard Black, né? Então, também tem acesso pelo Longekey, acesso a mais de 500 salas VIPs através do mundo aí, tá bom? Então, você tem o Mastercard Black, que você faz o cadastro pelo aplicativo do Longekey, e também terá acesso às salas VIPs do Longekey. Portanto, o que eu observo aqui no Mastercard Black do Banco do Brasil, você vai ter uma anuidade considerável, né? R$ 923,00 é uma anuidade alta. Os benefícios são exatamente parecidos com os demais. Os benefícios do cartão Black do Banco do Brasil, eles são parecidos com os demais cartões, né? Então, ele não traz nada de benefício diferente do que traz os seus concorrentes do Black, né? Sendo que tem outros Blacks que pagam R$ 2,2 por dólar gasto, e benefícios que o banco dá, além dos benefícios da Mastercard. Então, o Banco do Brasil, em si, ele não dá nada a mais, a não ser que o ponto para você, que é R$ 2,2 por dólar gasto. Os demais benefícios são da bandeira Mastercard. Agora, tem outros cartões, como eu falei para vocês, que pagam mais pontos e outros benefícios mais do que o Black do Banco do Brasil, como, por exemplo, da Caixa, que pontua melhor e tem a melhor cotação em dólar do que o do Banco do Brasil, tá? Então, nesse quesito, o Banco do Brasil, ele aí perde nos cartões Black para outros bancos, como eu já mostrei no vídeo, os 10 melhores cartões do Brasil. E aí, vocês têm a noção lá, por esse vídeo, quais são os melhores, então, para se comparar, tá? Vou trazer para vocês um pouquinho do Mastercard Black do Banco do Brasil, para que vocês conheçam esses benefícios, que eu acabei de falar aqui para vocês, que, na verdade, os benefícios são da Mastercard Black, no caso, não do Banco do Brasil. Mas é um cartão bonito, né? Do Banco do Brasil, estilo, por exemplo. Ele é bem discreto, preto, né? Escrito estilo, Black, né? E tem também o do varejo, que é esse que vocês estão vendo na tela do vídeo aí, que vem com o símbolo do Banco do Brasil, do varejo, que é o amarelo, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, referente ao cartão Mastercard Black do Banco do Brasil. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje vai para o Gessé, Franciose, do Mato Grosso do Sul. Nosso canal é top, ele falou. Gessé, um grande abraço para você, meu amigo. Jamires Brasil, um grande abraço, Jamires Brasil. Rafael Levi, de São Paulo, um grande abraço, meu amigo. Osvaldo Moura, um grande abraço para você também. Um abraço para a minha amiga Guta Bernardes, também, que está ligadinha no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Até o próximo e fique com Deus!